Na fertilidade, o estado psicológico, para mim, é tão importante como a dificuldade que eles têm para engravidar. Por quê? Ou seja, aquela dificuldade física, aquela dificuldade de qualidade. Por quê? Porque o estado psicológico é indispensável para que eles possam percorrer esse caminho. E não sempre vai ser um caminho fácil. O caminho que você vai fazer com os tratamentos de fertilidade, muitas vezes pode ser um pouco mais do que você espera. Então, quando os caminhos da fertilidade, eles podem ser um pouco mais puxados do que você espera. Podem ser um pouco mais longos. E existe aquele mito, nós vamos engravidar na primeira tentativa. A realidade hoje, pé no chão, é que a grande maioria não engravidará na primeira tentativa. Essa é a realidade. E vocês não gostam que eu fale isto? E vocês vão procurar aquele médico que diz, não, vocês engravidam, a maioria engravida com ele. Não é uma realidade. Talvez você não saiba dos casos difíceis. Talvez você não saiba. Nós temos uma taxa de gravidez acima de 50%. Mas selecionamos muitos embriões. Psicologicamente, o casal tem que estar bem. Eu preciso entender como que é o relacionamento. Eu pergunto como que estão as relações sexuais entre vocês. Como que estão as atividades físicas. Como que está o estresse. Como que está o teu trabalho. Não, doutor, eu estou numa pilha de nervos. Não consigo. Estou estressadíssima. Durmo 4 horas por dia. Trabalho 13, 14 horas por dia. Chego 11 horas da noite na minha casa. E dessa maneira, provavelmente, minha taxa de gravidez vai ser menor do que se eu consigo que essa mulher esteja melhor. E o marido? O marido igual? Perfeito. Está com sobrepeso. Não faz atividade física. Fumante. Como que vai estar a fragmentação de DNA. Uma coisa bem complexa. Mas que eu sempre falo e vocês vão entender em algum momento, em algum dos meus vídeos. Ou seja, a qualidade do semen está afetada por tudo isto. Sobrepeso, cigarro, estresse, dorme mal, se alimenta mal. Sim. Tudo isto é importante. E de tudo isto, você precisaria conversar com o teu médico durante essa primeira consulta. De tudo isto, é o que eu falo com meus casais. Por quê? Nós sabemos que, tecnicamente, eu consigo te ajudar muito bem. Mas eu não consigo suprir a qualidade que você está prejudicando com o sedentarismo, com a alimentação, comendo sempre de pacotinho, e tomando refrigerante, e com sobrepeso e fumante. Tudo isto eu não consigo melhorar. Então eu preciso ter uma consulta onde eu chegue até este ponto para que eles estejam bem. Para que eu realmente consiga aumentar esta taxa de gravidez.